As primeiras notícias que eu tenho da escola brasileira de xadrez datam do século XIX, na corte de Dom Pedro II. O moleque Machadinho de Assis, é o Machado de Assis, é o Machadinho, publicou o primeiro problema de xadrez em 1665. Ele aprendeu xadrez com seu cunhado Arthur Napoleão, grande músico e xadrista. O Arthur Napoleão também foi o incentivador do xadrez na corte. O torneio internacional de grande destaque para o xadrez no século XX foi o torneio das nações, que foi a Olimpíada de xadrez, não pôde ser realizada por conta da Segunda Guerra Mundial. E o Otávio Trompóvis participou com a abertura que tem seu nome atualmente, tendo uma ideia de aplicar a abertura a Rui Lopes no gramito da dama, ou da rainha, como queiram. Essa ideia até hoje é estudada. No campeão alto mundial de 1974, foi aplicado por Cochinói. O Mekinho, iniciante de 1974, o Henrique da Costa Mekinho, jogou em terceiro lugar na lista oficial de jogadores de xadrez. Primeiro Karpov, segundo Cochinói, terceiro Mekinho, Henrique da Costa Mekinho. Pronto Tchau, tchau.